Desde pequena, Tori cresceu independente e extrovertida. Ela adorava atividades ao ar livre, como jogar futebol, correr e caçar pequenos animais, sempre chegando em casa com um arranhão nos joelhos ou algum machucado do tipo. Ela tinha uma grande personalidade e não gostava de atividades típicas para meninas de sua idade, por assim dizer. Sua felicidade e entusiasmo eram contagiantes. E inteligente e perspicaz, Tori dava todos os indícios de que teria um futuro brilhante pela frente. No entanto, no ano de 2009, quando Tori tinha apenas 8 anos, algo absolutamente terrível e perturbador aconteceu com essa linda menina. Algo que chocou toda uma nação e que também vai chocar você que não conhece essa história. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Tori Stafford. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal se está chegando agora e é novo por aqui. Temos vídeos novos e inéditos toda semana, então ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A cidade de Woodstock, no estado de Ontário, Canadá, fica localizada a aproximadamente uma hora de distância de Toronto. A cidade, com cerca de 40 mil habitantes, era conhecida por ser um lugar pacato e tranquilo, ideal para se viver. Foi por esse motivo que Rodney e Tara Stafford escolheram a cidade para morar e formar uma grande família feliz. Vitória Stafford, chamada carinhosamente por seus pais de Tori, nasceu em julho do ano 2000. Ela era a segunda filha de Rodney e Tara, aparentemente uma tentativa do casal manter o relacionamento um pouco desgastado nos trilhos. Porém, um segundo filho não equilibrou as coisas e o casal acabou se divorciando em 2002. Com a separação, Tori e seu irmão mais velho Darren foram morar com sua mãe e a família dela. Quarta-feira, 8 de abril de 2009, parecia ser mais um dia comum na vida da pequena Tori. Ela saiu da escola por volta das 15 horas e deveria ir para a casa de seu pai, Rodney, brincar um pouco. Às 16 horas, Rodney ligou para sua ex-esposa e disse que passaria para pegar Tori em breve. Ele era professor em uma escola diferente da que seus filhos estudavam e havia se atrasado um pouco por causa de suas aulas. Tara disse a ele que Tori ainda não tinha chegado em casa e isso causou certa preocupação, já que a escola ficava a poucas quadras de sua residência. Pouco depois, o irmão mais velho de Tori, Darren, chegou em casa e também não tinha notícias sobre o paradeiro da irmã. Ele geralmente voltava para casa com ela depois das aulas, mas naquele dia decidiu sair com alguns de seus amigos para brincar. A avó materna da pequena Tori foi a primeira a admitir que algo parecia estar errado. Ela convenceu sua filha, Tara, de que não custava nada refazer o caminho entre sua casa e a escola para tentar descobrir onde a menina estava. Elas passaram nas casas de suas coleguinhas que ficavam nas proximidades, mas nenhuma delas tinha visto Tori depois que ela saiu da escola. Às 18 horas, elas entraram no carro e passaram a dirigir pelas ruas tentando encontrar algum sinal da menina. À medida que o tempo passava, o desespero da família aumentava. Tara, então, ligou para Rodney para informar que ainda não tinham encontrado Tori e, finalmente, eles decidiram ligar para a polícia. A busca teve início e as autoridades vasculharam os arredores da escola, da casa de Rodney e de sua ex-esposa Tara. Todos os parentes e pessoas próximas foram entrevistados, mas absolutamente ninguém tinha notícias da garotinha. O caso rapidamente ganhou notoriedade. No dia seguinte, pessoas de toda a cidade estavam empenhadas entregando panfletos e conversando com qualquer um que pudesse ter visto algo suspeito. A operação contou com a participação da polícia estadual, que utilizou cães farejadores, barcos, mergulhadores e helicópteros para ajudar nas buscas. Porém, após dias de trabalho árduo, nada foi encontrado. Ela simplesmente havia desaparecido. Quando crianças dessa idade desaparecem, as autoridades rapidamente emitem o alerta Amber nos rádios e canais de televisão locais. Porém, nesse caso, isso não aconteceu por dois motivos. O primeiro motivo foi a demora dos pais em notificar a polícia sobre o desaparecimento. E o segundo foi a falta de informações sobre o caso. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido e não havia suspeitos envolvidos. Por isso, o desaparecimento de Torrey não preenchia os critérios para que o alerta Amber fosse emitido. Claro, a decisão foi tomada pelas autoridades. Uma decisão que, em pouco tempo, se mostraria equivocada, que gerou muitas críticas e que poderia ter mudado o destino dessa menina. As buscas por toda a cidade se tornaram frustrantes à medida que o tempo passava e nenhum vestígio de Torrey era encontrado. Porém, após a polícia decidir analisar as imagens das câmeras de segurança ao redor da escola em que Torrey estudava, a primeira pista sobre o caso foi finalmente descoberta. Uma câmera instalada em um prédio que ficava do outro lado da rua capturou imagens de Torrey saindo da escola de mãos dadas, com uma mulher de cabelo escuro vestindo um casaco branco. A mulher era desconhecida para a família de Torrey, mas a menina parecia despreocupada enquanto caminhava pela calçada. Após as imagens serem divulgadas pela imprensa, algumas pessoas começaram a acusar Tara, a mãe da criança, de ser a mulher vista na filmagem. Tara se encaixava no perfil, ela era alta e tinha o cabelo castanho. Tudo isso, somado ao fato de Torrey parecer confiar na mulher, fez os investigadores voltarem suas atenções para ela. As autoridades solicitaram um retrato falado que foi realizado baseado no relato das testemunhas que viram a mulher retirando Torrey da escola naquela tarde. E o resultado se mostrou bastante semelhante com a mãe da menina. Além disso, informações sobre o suposto vício de Tara em drogas se espalhou e ela passou a receber diversos telefonemas, com acusações e até ameaças. Entretanto, a polícia concentrava seus esforços em descobrir se ela realmente estava envolvida no desaparecimento. Uma pessoa que assistiu as imagens das câmeras de vigilância pela televisão achou que conhecia a mulher capturada nas imagens. E essa mulher se chamava Tara Lynn, de 18 anos. Desde o início, Tara fez parte do grupo de buscas e chegou a entregar panfletos com a foto de Torrey por toda a cidade. Ela foi levada para o interrogatório, mas negou ter qualquer envolvimento no desaparecimento da menina. Todavia, após testemunhas confirmarem que ela era a mulher vista de mãos dadas com Torrey deixando a escola, Tara foi detida e mantida sob custódia. Enquanto estava no centro de detenção provisória, ela recebeu a visita de seu namorado, um homem chamado Michael Raffert. Os investigadores não conheciam Michael e aproveitaram a oportunidade para saber se ele poderia responder algumas perguntas. Michael concordou e disse que sua relação com Terry não era nada séria. Na verdade, ele negou que estivesse em um relacionamento, insistindo que eram apenas amigos. Quando questionado sobre seu paradeiro naquela tarde, Michael disse apenas não se lembrar exatamente de onde estava. Questionado se ele reconhecia Terry nas filmagens ou se ela possuía um casaco branco, ele disse que não tinha conhecimento. A polícia acabou liberando Michael, mas Terry continuou sob custódia. Até que, no dia 28 de abril, após quase duas semanas na prisão, Terry resolveu contar toda a verdade sobre o que aconteceu com Torrey Stafford. Segundo Terry, na manhã do dia 4 de abril, Michael e ela decidiram o que eles iriam fazer. O plano era sequestrar uma menina e eles andaram pela cidade procurando a vítima perfeita. Eventualmente, eles acabaram parando perto da escola de Torrey e decidiram que ali seria o lugar perfeito. Terry não conhecia a menina. Ela apenas esperou pela primeira criança do sexo feminino que passou pelo portão de saída. Infelizmente, essa criança foi Torrey Stafford. Terry ofereceu a menina um cachorrinho de pelúcia e a levou sem resistência até o carro onde Michael estava esperando. Eles ligaram o rádio para ouvir se algum alerta a Amber havia sido emitido e dirigiram pela rodovia rumo ao nordeste do país. No caminho, eles fizeram duas paradas, uma para abastecer e comprar comida e depois outra em um depósito de construção, onde Michael pediu que Terry comprasse um martelo. Eles dirigiram até um lugar isolado no campo, que Terry disse não se lembrar exatamente onde era. Lá, Michael desceu do carro, colocou um saco de lixo na cabeça de Torrey e começou a chutá-la. Terry disse que não queria presenciar o que iria acontecer. Michael estava com um olhar demoníaco e ela saiu para caminhar, deixando ele e a menina sozinhos. Quando voltou ao local, Michael estava colocando suas roupas sujas de sangue, seu casaco branco e um martelo em um saco de lixo. Terry disse que não quis saber o que havia acontecido. Torrey não estava em lugar algum, então ela entrou no carro e eles voltaram para a cidade de Woodstock. Após o depoimento, Michael foi preso na casa em que morava com sua mãe. Mas quem eram Terry e Michael e o que os levou a cometer um crime tão brutal, covarde e cruel? Terry cresceu em lares adotivos e começou a usar drogas ainda na adolescência. Ela nunca teve problemas com a lei, mas era conhecida como uma garota problemática. Por outro lado, Michael foi criado por uma boa família, cuidava da mãe doente e foi descrito pelas pessoas mais próximas como um cara legal. Entretanto, ele possuía um lado sombrio que ninguém conhecia. Terry e ele estavam em um relacionamento há apenas quatro meses e ela disse não imaginar o que ele iria fazer quando sugeriu o sequestro de uma menina. Em seu interrogatório, Michael se fechou, negou o envolvimento no desaparecimento de Torrey e afirmou que tudo o que Terry havia dito era mentira. A polícia indiciou o casal por sequestro seguido de homicídio. Embora Terry não soubesse exatamente a localização de onde Torrey estava enterrada, ela desenhou um mapa para ajudar as autoridades a encontrá-la. As buscas nos arredores da área indicada por Terry não trouxeram resultado até que, depois de três dias de buscas, um voluntário conseguiu localizar o corpo de Torrey enterrado sob uma pilha de pedras. A essa altura, aproximadamente um mês havia se passado desde que ela for assassinada e uma autópsia não conseguiu definir muitos detalhes sobre o que aconteceu. Além do fato de que ela recebeu diversos golpes na cabeça com um objeto contundente, provavelmente o martelo. Em abril de 2010, Terry Lynn se declarou culpada de homicídio em primeiro grau e foi sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 25 anos de prisão. Michael continuava a negar seu envolvimento no caso e seu julgamento teve início somente em março de 2012. Terry foi a principal testemunha da promotoria contra Michael e, durante seu depoimento, chocou a todos ao revelar um detalhe que nunca havia contado aos investigadores. Ela confessou que estava presente durante todo o ataque à menina e disse que a segurou enquanto Michael a violava. Quando ele finalmente terminou, Terry disse que foi ela quem atingiu Torrey diversas vezes na cabeça com o martelo e, juntos, eles cavaram uma cova rasa e cobriram o corpo da garota com pedras. A confissão pegou a todos de surpresa, inclusive os advogados de defesa. No entanto, a promotoria alegou que a revelação de Terry não passava de uma manobra para evitar que Michael fosse condenado por homicídio em primeiro grau. Ela já havia sido condenada e sua confissão não resultaria no aumento de sua sentença. Independentemente dessa nova informação ser verdadeira ou falsa, não influenciou na decisão do júri, que considerou Michael culpado de todas as acusações e também o condenou à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos de prisão antes de ser elegível a condicional. Em 2018, Terry foi beneficiada pela lei canadense que prevê o cumprimento de pena em um presídio de segurança mínima para pessoas indígenas e conseguiu transferência apesar de seu mau comportamento na penitenciária feminina, onde chegou a agredir sua colega de cela. O mais curioso é que ela não é descendente dos povos nativos canadenses, mas aparentemente a lei não exigia nenhuma espécie de teste genético para comprovação, bastando apenas que a pessoa se declarasse assim. Obviamente, toda essa história gerou revolta em todo o país e depois de protestos organizados pelo pai de Tory, mudanças na lei foram promovidas e Terry foi transferida de volta para um presídio comum. Na prisão, Michael continuou sendo o canalha de sempre. Ele forçou sua mãe a pagar por sua proteção e ela repassou milhares de dólares canadenses aos colegas de cela para que seu filho não fosse espancado até a morte por outros presos. Por um tempo, ela gastou cada centavo de suas economias até, infelizmente, falecer vítima de um ataque cardíaco. Após sua morte, não sobrou nenhum parente próximo de Michael e, com certeza, ninguém mais está pagando por sua proteção. Será que hoje ele está sofrendo as consequências pelos seus atos? Espero que sim. Mas e vocês, já conheciam esse caso? Os pais de Tory foram duramente criticados por deixarem uma criança tão pequena voltar da escola sozinha, enquanto a polícia recebeu críticas por não emitir o alerta a Amber que poderia ter ajudado alguém a identificar a menina nas duas paradas que Terry e Michael fizeram. Vocês acham que os pais ou as autoridades foram responsáveis de alguma forma pelo desfecho trágico dessa história? E quanto a Terry, qual de suas versões era verdadeira? Não se esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.